Chama na pegada do CS, sucesso do senhor do Souza Essa lançamento é novinha, bora curtir, bora beber E nem pior nem melhor, sou apenas diferente No meu ritmo só foi quente, as novinhas ficam contentes Nem pior nem melhor, sou apenas diferente Na pegada do CS o barulho é envolvente E quando eu chego no piseiro, a novinha já comenta Olha lá e o freio vai que arrebenta Vai quicando até a chama, lançando o rabetão Quica novinha nessa nova pegação Desce novinha, sobe novinha A freio vai se atrapassar mal quando tu dança pisadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é assinadinha E desce novinha, sobe novinha A freio vai se atrapassar mal quando tu dança pisadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é bem safadinha Na pegada do CS o barulho é envolvente Se eu não sou o Zá Nem pior, nem melhor, sou apenas diferente No meu ritmo chapaquita, as novinhas ficam contentes Nem pior, nem melhor, sou apenas diferente Na pegada do CS o barulho é envolvente Quando eu chego no piseiro, as novinhas já comenta Olha lá e o freio vai que arrebenta Vai quicando até a chama, lançando o rabetão Quica novinha nessa nova pegação Desce novinha, sobe novinha Vem vai se atrapassar mal quando tu dança pisadinha E desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é assinadinha E desce novinha, sobe novinha Vem vai se atrapassar mal quando tu dança pisadinha Desce novinha, sobe novinha E mostra pra geral que tu é bem safadinha Vem vai se atrapassar mal quando tu dança pisadinha Essa é pra tocar em Tocoretões Mais um sucesso do Cielo do Souza Cielo do Souza Na pegada do vizinho Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E as novinhas tão botando pra descer E vou ligar meu faredão é pra o chão tremer Com essa galera eu até amanhecer Na pegada do vizinho Cielo do Souza O meu som é um paredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o seu gingado O meu som é um paredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver se eu quero volar No posto de gasolina a galera tá no clima Eu tô de boias novinha Vem pra cima no posto de gasolina A galera tá no clima Eu tô de boias novinha Vem pra cima O bolso é de dinheiro E meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado O bolso é de dinheiro E meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado A mulherada toda toma banho de cerveja Eu tô na maldade e vou partir pra safadeza A mulherada toda toma banho de cerveja Eu tô na maldade e vou partir pra safadeza Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E a novinha tá voltando pra dizer Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer Essa galera não até amanhecer Sim, eu não sei O meu som é o paredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o seu jingado O meu som é o paredão é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o seu rebolado No posto de gasolina, a galera tá no clima Eu tô de boa e as novinha vem pra cima No posto de gasolina, a galera tá no clima Eu tô de boa e as novinha vem pra cima O bolso é de dinheiro e meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado O bolso é de dinheiro e meu carro é importado E o paredão é pra ninguém ficar parado Eu vou ligar meu faredão é pra o chão tremer E as novinhas tão botando pra descer Eu vou ligar meu paredão é pra o céu tremer Com essa galera eu vou até amanhecer Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perdo e só chorando Silêncio Souza, na pegada do vizinho Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o topo e não vai deixar assim Saiu com as amigas, me deu o dia inteiro Entrei em desespero, me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu entrei no desespero, ficando perdo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu entrei no desespero, ficando perdo e só chorando Silêncio Souza, na pegada do vizinho Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o topo e não vai deixar assim Saiu com as amigas, me deu o dia inteiro Entrei em desespero, me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu entrei no desespero, ficando perdo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perdo e só chorando Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando E eu aqui no desespero, ficando perdo e só chorando O vagabundo chegou, se liga a mulherada É o vagabundo mais famoso da balada O vagabundo chegou, se liga a mulherada É o vagabundo mais famoso da balada E aí, Danilo Minho, mais um nosso sucesso da minha autoria Com certeza mais um papapá nos paletões Se liga o sol, sai na pegada do vizinho O vagabundo quando chega, bota pressão E as novinhas, vai descendo até o chão O vagabundo quando chega, bota pressão E as novinhas, vai descendo até o chão Me chamou de vagabundo, que eu não trabalho Eu não canto nada e quero ser o fascinado Me chamou de vagabundo, que eu não trabalho Eu não canto nada e quero ser o frino Eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver Olho o vagabundo estourado na TV Eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver Olho o vagabundo estourado na TV E os invejosos ficam todos de olho quando eu chego Eu pego o gelo, o Red Bull e o Red Lee E os invejosos ficam todos de olho quando eu chego Eu pego o gelo, o Red Bull e o Red Lee Relógio de ouro, combinando com as correntes Os invejosos ficam puto em minha frente Relógio de ouro, combinando com as correntes E a novinha vai descendo em minha frente, o vagabundo chegou, se liga a mulherada, é o vagabundo mais famoso da balada. O vagabundo chegou, se liga a mulherada, é o vagabundo mais famoso da balada. Sininho do Sonza, na pegada do meu Senhor. O vagabundo quando chega, bota pressão, e a novinha vai descendo até o chão. O vagabundo quando chega, bota pressão, e a novinha vai descendo até o chão. Me chamam de vagabundo, que eu não trabalho, eu não canto nada e que eu sou de afinado. Me chamam de vagabundo, que eu não trabalho, eu não canto nada e que eu sou de afinado. Eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver. Olho o vagabundo estourado na TV, eu já lancei o meu CD, todo mundo já quer ver. Olho o vagabundo estourado na TV, e os invejosos ficam todos de olho quando eu chego. Eu pego o gelo, o rétibu e o rétileiro, e os invejosos ficam todos de olho quando eu chego. Eu pego o gelo, o rétibu e o rétileiro, é lojo de ouro, combinando com as correntes. Os invejosos ficam puto em minha frente, é lojo de ouro, combinando com as correntes. E as novinha vai descendo em mim, eu pego o vagabundo, chegou, se liga a mulherada. É o vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. É o vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. É o vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. É o vagabundo mais famoso, a balada. É o vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. É o vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. O vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. O vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. O vagabundo mais famoso, a balada do vagabundo chegou, se liga a mulherada. 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 Tá no clima, botando pra quebrar Piriguete vem aí, mas não pode me olhar Pescador não leva peixe quando sai para pescar Minha gata tá do lado e não posso vacilar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Mas desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, gostosinho e devagar Desce piriguete pra lá e pra cá Vai descendo até o chão, só não pode me olhar Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar, daí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar, daí nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Música 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 Sim, eu não sou já, na pegada do meu Senhor É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Mas se ele trombar, vai se arrepender E se ele trombar, vai se arrepender Uma velha dação nunca mais ele vai ter 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 Sim, eu não sou já, na pegada do meu Senhor É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Mas se ele trombar, vai se arrepender Mas se ele trombar, vai se arrepender Uma velha dação nunca mais ele vai ter 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 O que é a Alicinha? Essa vai especialmente a galerinha lá em fronteira em Minas Gerais Se eu não sou só Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deite com outra pessoa pra se esquecer Mas o duro é dia seguinte saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha Alicinha, mata pra vida minha Oh minha Alicinha, mata pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deite com outra pessoa pra se esquecer Mas o duro é dia seguinte saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha Alicinha, mata pra vida minha Oh minha Alicinha, mata pra vida minha Aquela mexidinha, mata pra vida minha Aquela mexidinha, mata pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 E se a senhora chama A minha boca paquera era sua já faz tempo E o meu olhar já tava com a dança Sei que tem um milhão de cara te querendo Essa loferia quem ganhou foi eu Tipo cena de novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pensado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí um baixinho me enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Beijinho gostoso ela me deu Aí se eu do sol se enlouqueceu Se eu do sol se enlouqueceu Se eu do sol se enlouqueceu Na pegada do seu A minha boca paquera era sua já faz tempo E o meu olhar já tava com a dança Sei que tem um milhão de cara te querendo Essa loferia quem ganhou foi eu Tipo cena de novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pensado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí um baixinho me enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Se eu do sol se enlouqueceu Sininho do sol se enlouqueceu Na pegada do vizinho Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Se eu do sol se enlouqueceu E para de se enlouqueceu E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Só que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira Se eu não sou o Zé Na peca da do Piseiro É tudo ao vivo Se eu não sou o Zé Não é o do Piseiro O amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Me encontrei um beijo mais do que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra recontestar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, estou sofrendo Volta, me doa tudo que eu te fiz Só te amou Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta, volta a ser minha metade Se eu não sou o Zé Na pegada do Piseiro Hoje tá na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Me encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra recontestar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, estou sofrendo Volta, doa tudo que eu te fiz Só te amou Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Você que tá com raiva e não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta, você é minha metade Minha vida não tem graça mais Minha vida não tem graça sem você Só que você não ama mais ninguém Quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Se eu não souza, na pegada do que sei Eu sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto aposta tudo em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esposos, não sinto saudades Quero curtir, quero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem o que fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Se eu não me soltar, na pegada Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esposos, não sinto saudades Zero curtir, zero curtir, zero curtir, zero roupa de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem o que fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão capitão A CIDADE NO BRASIL E aí brother, se vai rolar ela até quando? Tem sorte, ela não vive só um lá que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mais que todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela E aí brother, se vai rolar ela até quando? E aí brother, se vai rolar ela até quando? Tem sorte, ela não vive só um lá que tá amo Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os canos do casal, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os canos do casal, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Senhor do Souza, na pegada do pincel Senhor do Souza, na pegada do pincel Não tem como eu ajudar, na metade Se tem outro meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vou ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Senhor do Souza, na pegada do pincel Se tem outro meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Música 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 Música